Não sabe se consulta o seu score ou não? Tem dúvidas sobre a segurança dos seus dados? Calma, a Foregon te explica! Oi, gente! Eu sou a Mari da Foregon e hoje eu vou contar como que funciona a nossa consulta de score e como os nossos especialistas recomendam os melhores cartões de crédito, empréstimos e contas digitais para vocês. Existem algumas coisas na vida que precisamos fazer e com muita segurança. A consulta de score é uma delas. Ela possibilita que você tenha acesso a uma pontuação que varia de 0 a 1.000 e que representa a sua reputação de bom pagador no mercado. No portal da Foregon, a consulta é gratuita e realizada em parceria com o birote crédito Boa Vista e rápida, cerca de 5 minutinhos e você já tem acesso ao seu score. E você pode ficar tranquilo quanto à segurança dos seus dados. Eles não são compartilhados com nenhuma outra empresa. Ao acessar o site, você deve tocar em consultar CPF grátis, inserir o CPF e e-mail. Se você ainda não for cadastrado, será necessário preencher esse breve formulário com os seus dados pessoais, criar uma senha e fazer algumas simples confirmações. Agora, basta tocar em Descubra Grátis, seu score está calculado. Prontinho! Está aí a pontuação. Viu só como é fácil? Agora, para você receber as melhores recomendações, você precisa completar o seu perfil com mais algumas informações. Dessa forma, a gente consegue te conhecer melhor e recomendar os produtos financeiros que mais se encaixam no seu estilo de vida. Sejam eles cartões de créditos, empréstimos e até mesmo as contas digitais. Pode ser que pareça tudo igual, mas olha, tem muita diferença. Agora que você já sabe como funciona todo o processo e não se sente mais inseguro quanto ao preenchimento de dados e que tudo fica armazenado de forma segura no nosso banco de dados, que tal acessar o link que eu deixei aqui na descrição e completar a sua consulta de score? Nos vemos lá! Tchau!